Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Me chamo Souza do canal daqui pra frente, aqui da cidade de Humoarama Você pode ver aqui um trecho que eles estão trabalhando pra pôr a grama Olha só como está o trânsito aqui Olha aí, bastante trânsito agora Antes de nós chegarmos ao nosso destino Presenciei aqui ó, esse trânsito E a gente vai mostrando pra você Como você pode ver, já está planando aqui a terra Estou arrumando tudo aqui ó, pra poder colocar a grama Olha esse retorno aí ó Marilu do Eurei retorno Olha aí E o trânsito está aqui Como você pode ver E nós estamos aqui registrando Já dá pra ver lá na frente Que a pista está liberada E a gente está mostrando aqui pra você Todos os detalhes ó Já fizeram a parte do asfalto lá Estão completando aqui também ó Olha aí Olha aí Estava faltando, estão terminando aqui ó Olha aí Estamos chegando Chegando aqui pessoal Olha aí Fala meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Me chamo Souza do Canal Daqui Pra Frente Nós estamos aqui em cima Da trincheira Alguns chamam de ponte Outros trincheira Onde faz o acesso Da parte de cima Onde você vem pelas marginais Você faz a volta Seja o retorno Ou então você passa por cima pra poder ir para os bairros Aqui dar acesso aos bairros Olha só Já está tudo pronto Essa parte já está tudo ok Os carros estão circulando Tudo certinho Eu estou gravando aqui a voz Porque estava muito vento E não deu pra ficar com a minha voz Então estou gravando aqui Pelo microfone essa voz Mas espero que você curta O vídeo de hoje Tem muitas informações pra você E já se inscreva no canal Deixe seu like E vamos pro vídeo Pessoal aqui Era o trecho que faltava Como você pode ver Está vendo a coisa O asfalto está diferente A partir daqui Olha aí Era o que faltava Pra completar Essa parte aqui Por baixo Não sei se o vento Está deixando você ouvir direito Mas olha só E a gente vai seguir reto Por aqui E eu vou estar mostrando pra você Tudo lá embaixo Ok E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.